É, bota a musiquinha aí, a gente já vai no clima, bota a musiquinha aí, a gente já vai. Surpresa, não é? Surpresa. Só não vai muito rápido com eles dois ali, tá, gente? Não, tá cheio, acho que eu não vou mudar, não. Tá. Mas é só, pode botar um pouquinho com o outro, não? And, scratch. Let's go. E aí E aí E aí E aí E aí